Caminhos que a vida escolhe Colos que as vezes acolhem Cores de um dia esquecido Lembrados depois de uns tragos É você, baby Inofensiva que fudeu a minha mente É você, lady Que me enganou com essa carinha de inocente Não adianta tentar Eu me livrei de tudo aquilo que me lembrava você Minha opção foi esquecer Estrados causados por nós dois Laço de um Akaito que não se rompe Faz a gente se encontrar sempre depois Independente que ele sempre nos zombem Por muito tempo eu fui um zumbi Perfeito sentimento que eu nem entendia Tava tudo mal e bom quando cê tava aqui Mas quando foi embora peguei minha alforria Vê se não inventa moda pedindo pra voltar Não adianta fazer essa carinha jogar Se olhar que esse jogo eu não caio mais Tô visando progresso no trap Fazer os pé de meia viver uns dias de paz Tô na saga do sol então você sagaz Seu amor tipo a ilha de Alcatraz É você, baby Inofensiva que fudeu a minha mente É você, lady Que me enganou com essa carinha de inocente Não adianta tentar Eu me livrei de tudo aquilo que me lembrava você A minha opção foi esquecer Mas essa menina você sabe eu correr atrás É que enrolou tanto que agora nem quero mais É até tô me enrolando mano mas não sei o wise É que igual eu nenhum desses cara faz né Mas quem fez o nosso lance foi o universo Mas você sempre preferiu fazer o inverso Agora quer me abraçando esse frio do inverno Mas tô queimando com outra tipo color do inferno Mas é que você foi embora e me deixou aqui fudido Vamos se tromba de novo Por ironia do destino Só lembro do seu rosto aqui Na minha frente sorrindo E nessa mesma cena Eu vejo você partindo E de tudo que eu passei você não sabe nem metade Meu amor é renegado pode me chamar de Tati Eu aguento sem você tranquilo essa é a verdade Me tira eu sou fraco volta que eu tô com saudade Na real nem sei mais o que eu faço Penso, falo, escrevo No meu moletom tem até um fio de cabelo Que rumo eu vou tomar da minha vida Daqui que a moto é bovejo Daqui que a moto é bovejo Caminhos que a vida escolhe Polos que as vezes acolhem Cois de um dia esquecido Lembrados depois de uns tragos É você baby inofensível que fudeu a minha mente É você lady que me enganou com essa carinha de inocente Não adianta tentar Eu me livrei de tudo aquilo que me lembrava você Minha opção foi esquecer É você baby inofensível que fudeu a minha mente É você lady que me enganou com essa carinha de inocente Não adianta tentar Eu me livrei de tudo aquilo que me lembrava você Minha opção foi esquecer Minha opção foi esquecer Minha opção foi esquecer Minha opção foi esquecer Minha didata Minha opção é insere Obrigado.